Fala meu povo galerístico, eu sou o Dr. Gori, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori e eu estou aqui para dar uma informação a vocês, tá certo? Estamos agora no mês de agosto de 2020 e agosto de 2020, depois dele, a hora que ele acaba, vem o mês de setembro de 2020, agosto de setembro, é setembro de 2020 e vai. Então, eu quero aqui, estou aqui para dar para vocês uma informação muito bacana e eu espero que vocês sintam-se informados e claro, gostaria da ajuda de vocês. Então, vamos para o vídeo que eu vou falar para vocês o que eu quero nesse vídeo de hoje. Depois da vinheta... Então, é o seguinte, a partir de setembro de 2020, o nosso canal passará por mudanças. Algumas coisas não teremos mais e algumas coisas teremos mais, entendeu? Então, vamos supor, vamos supor os bonecos, não teremos mais os bonecos, mas personagens, teremos mais personagens no canal. Vamos supor, não teremos mais gameplays, mas teremos mais bonecos no canal. Enfim, eu estou desenhando uma nova mudança, tanto visual quanto de conteúdo aqui no canal do YouTube, do Dr. Gori, no nosso canal e também estou procurando falar de coisas mais pontuais, além de, claro, ter aquelas nossas... os nossos vídeos. Vídeos que qualquer hora que você vê vai dar certo, mas vai ter vídeo que se você vê no momento, beleza, dali uma semana, beleza, depois ele já fica um pouco ultrapassado. Mas, enfim, são assim que as coisas funcionam na era da tecnologia. A cada hora uma coisa nova é criada, inventada ou, vamos dizer assim, modernizada e muitas coisas acabam ficando para trás, mas muitas outras, a partir do momento que elas são boas, elas acabam ficando por um bom tempo, sendo legais, ok? Queria meu celular? Meu celular de 2018, mas ele ainda está legal. Troquei a tela, quebrou, não funcionou, não está funcionando legal, mas ele é um celular bom, está certo? Mas, celulares à parte. Então, eu gostaria de pedir nesse vídeo para que você... Bom, deixa o seu like. Já deixou o like? Deixa o seu like, se inscreva, porque você vai gostar muito do conteúdo que está por vir no nosso canal. Mas, isso passa também pelas suas dicas. Vocês que já me seguem há um bom tempo, várias pessoas, vários canais que estão aqui, né? Pessoas que têm canal, pessoas que não têm canal, e também as pessoas que virão. As que virão nem tanto, mas vocês que estão aqui, que vão ver esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês o que vocês mais... De tudo que vocês já viram no canal, o que vocês gostariam que não saísse? O que vocês gostariam que continuasse? Tudo bem? Vamos supor, eu tenho alguns personagens, né? Tenho o Tio Tubeira, tenho a Orrina Ugly, tenho o Bastião Jurubeba e tenho eu, tá certo? Tem as gameplays e tem alguns bonecos que eu trazia aqui. Então, eu gostaria de pedir para vocês, aí é o seguinte... Vamos supor, duas... uma coisa dessas tem que ir embora. Nessa primeira fase a gente vai tirar uma, depois a gente tira mais. Mas agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês gostariam de ver mais no canal. Os personagens, os bonecos ou as gameplays? Porque aí eu sei como eu faço para mudar o meu canal e sei que vocês não vão embora depois que eu mudar um pouco o nosso conteúdo, tá certo? Era só isso que eu queria pedir para vocês. Então, muito obrigado por estarem aqui nesse vídeo, que o vídeo já está ficando grande. Eu não vou mais fazer até um vídeo imenso que nem eu fazia, já cheguei a fazer vídeo de oito minutos. Agora o nosso vídeo vai ter um minuto. Eu abro e falo, e aí galera, e aí meu povo... Ou não pode falar, galera, não pode falar, galera, nunca nós não corre. Então eu falo, e aí meu povo galerístico, pá, 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 é isso daí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fui. Brincadeira. Eu não vou fazer isso, não, eu não vou fazer isso. Eu estou pensando em fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Você pode ficar cegado, eu não vou fazer isso. Mas, mas, mas... Eu gostaria que você realmente comentasse aí o que você gostaria de continuar vendo no nosso canal. Dessas três opções que eu dei para vocês, vocês eliminam uma. Eu já tenho a minha já. Eu só quero ver o que vocês vão me ajudar dentro da minha opinião. Porque a opinião de vocês também vai pesar, porque, claro, são vocês que veem os nossos vídeos, compartilhem com as pessoas e comentam com as outras pessoas. Se você não fizer isso, nós estamos muertos, ok? Eu vou deixar dois vídeos no final aí na nossa tela final. Eu espero que vocês vejam e nos ajudem a continuar com o canal do Góri. Ok? 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 E aí Ok? 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 Ok?